E aí É, mandou foto, tacou linchado Acordou agora, aliás, acordou mais cedo, né? Já acordou umas 6h15, foi a hora que ele mandou a mensagem A foto, mas tá com um café surtido lá na casa dele Ô baixinho, valeu, obrigado pelo carinho e pela audiência aí, ó Bom, vamos seguir aqui com os casos de polícia Mais um caso de abandono De abandono de incapaz foi registrado aqui em Manaus Dessa vez as vítimas são Uma criança de 3 anos de idade, deficiente E um bebê renascer nascido Isso aconteceu no Monte Sião No bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus Quem traz os detalhes é a Bárbara Mitoso Aqui na tela dos 6h Segundo a denúncia recebida pelos policiais As duas crianças estavam abandonadas E passaram o dia todo chorando dentro de uma casa Localizada no bairro Monte Sião De acordo com informações da polícia, as duas crianças foram encontradas dentro desta residência Localizada aqui na zona leste de Manaus A vizinhança informou para os policiais que essa não seria a primeira vez que as crianças Estavam trancadas e sozinhas dentro da residência O que foi levantado no local lá, preliminarmente É que eles já eram costumais a abandonar as crianças por alguns momentos E mais retornávamos Que possivelmente eles são usuários de drogas Então a criança, mesmo com a presença deles, elas estão abandonadas de qualquer forma O bebê de 3 meses e a menina de 3 anos, que é deficiente Foram encaminhadas para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente No domingo, uma mulher foi presa depois de deixar as duas filhas de 7 e 4 anos Trancadas sozinhas em casa que pegou fogo no Liro do Vale, zona centro-oeste É triste essa situação Deixa eu comentar agora um assunto que está sendo bem repercutido na cidade Que é até uma polêmica Onde o governo do estado usou a lei delegada aprovada na Assembleia Legislativa Para elevar em até 225% os salários de funcionários do alto escalão da administração direta Em valores reais, alguns salários subiram mais de 15 mil reais E a gente está acompanhando esse caso, está ouvindo muitas pessoas Tanto da Assembleia quanto do governo do estado Esse assunto ainda vai repercutir durante a semana Porque, na verdade, o que está se levantando é que em julho, se não me falha a memória Em julho, a Assembleia aprovou um pacote de contenção de gastos Onde congelou o salário e aumento dos servidores até 2021 Então, ela concedeu essa situação ao governo Mas, três meses depois, deu aval para o governo aumentar o salário do jeito que ele quisesse Por isso que está acontecendo isso Por isso que aumentou aí o salário do alto escalão Secretários, diretores, enfim Esse caso está sendo polemizado aqui na cidade E a gente vai acompanhar esse caso ouvindo todas as partes, claro Inclusive os trabalhadores E ao longo da programação da TV em Tempo Você vai acompanhar aqui os detalhes e as informações em primeira mão Vamos falar de trânsito Porque ontem nós noticiamos aqui que os serviços de recapiamento da Avenida Darci Vargas No trecho ali que compreende as avenidas Constantinuneri e Maripiranga Monteiro Sentido, Bola do Coroado Estariam previstas para serem concluídas hoje Só que eu quero conversar com a Bárbara Porque choveu muito E obra, você já sabe Quando chove muito, qual é a tendência? É a obra paralisar Mas, Bárbara, essa obra vai ser concluída hoje? Vai ser entregue hoje? Ou vai ser estendido o prazo? Olá novamente, Márcio Olha só Por conta da forte chuva, né Dessa madrugada, de ontem Não foi possível concluir a obra Que teria início às 11 horas da noite Terminaria às 5 horas da manhã Mas, hoje, eles vão retomar a obra E vão concluir, sim Essa é a expectativa, na verdade Que possa ser concluída, né Mas, chove agora Agora está chovendo em Manaus Então, a gente não tem como prever Se vai chover mais tarde ou não Se eles vão conseguir concluir essa obra de recapiamento Na Avenida Darcy Vargas Como você bem falou Entre os trechos ali Da Constantino Nery E da Avenida Maripiranga A gente vai trazer mais informações Para saber se vão poder concluir essa obra Ainda hoje, né Ou até amanhã, digamos assim Ao longo da programação TV em Tempo Você vai ficar sabendo se isso vai acontecer ou não Volto com você Obrigado, Bárbara Obrigado pelas informações Ô, São Pedro Ajuda nós aí, filho Ajuda a nós Olha, o programa está chegando ao fim Muito obrigado pelo carinho e pela audiência 6 horas e 59 minutos Quero agradecer imensamente a você Que acompanhou com a gente aqui Os 6 horas notícias Amanhã a gente está de volta no mesmo horário Beijo no coração Fiquem todos com Deus Que Deus nos abençoe Nesta quarta-feira Tchau, pessoal Tchau Tchau